Fala meus brothers, Johnny aqui pra mais um vídeo e hoje vamos passar mais algumas estratégias pra você que quer ganhar uma grana extra aí investindo na Binomo. Então, let's imboar! Então vamos lá, hoje eu vou passar pra vocês uma técnica bem bacana chamada Larry Williams que usa média móvel, pra galera que gosta de média móvel. A média móvel você vai clicar em instrumentos de negociação, média móvel vai colocar aqui, deslocamento, período, vai colocar 9. Aí você coloca exponencial, eu vou botar verdinho aqui. Como é que funciona essa média móvel? Se você acompanhar ela, você vai ver, você já sabe, de rompimento, de resistência, essas coisas. Então se o candle tá acima, a linha vai funcionar abaixo como um suporte. Se o candle está abaixo, a linha vai funcionar como uma resistência. Olha aqui de 15 minutos. Quando ele rompeu a resistência, ele tende a tocar na linha e continuar o movimento. Olha que legal, olha que legal. Então assim, é uma estratégia muito usada, pode usar em 5 minutos, tá? Porque você vai ter uma leitura bem legal do movimento do Larry Williams. E o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo que ele, já detectei tendência, coisa toda. E tô vendo aqui, ó, que ele tá numa resistência, essa resistência aqui. Então você pode esperar ele tocar a linha pra você vender. Vamos ver se ele vai ter força pra romper essa linha ou não. É uma média móvel bem simples, é uma estratégia muito simples chamada Larry Williams, né? Que usa uma média móvel exponencial de 9 períodos. Olha, ele tocou na linha, vendi bem, pô, vendi bem em cima da linha, né? Vamos ver. 24 segundos. Não rompe a linha, né, meu amigo, agora, né? Vai que vai. Existem uma série de estratégias que vocês podem estar usando, tá? Clica aqui, ó, instrumentos de negociação. Tem aqui, ó, estratégias. Dá uma olhada, dá uma estudada, que vale muito a pena. Ó, um segundo e... Deu? Nossa, saímos do zero a zero. Quase, hein? Quase, hein? Vamos tentar aqui, ó. Outra, tocou na linha. Outra venda, vai. Ele tá testando a média móvel. Você pode usar outras médias móveis também, mas nesse vídeo estamos falando da Larry Williams. Vamos lá. Tem mais um tempinho agora pra rodar. Ele tá aqui, ó. Ele tá indicando que a tendência tá de baixa, né? E ele tá também numa resistência aqui, ó. Se traçar os topos, né, você vai ver que ele tá numa resistência. Então, a chance de sucesso é boa. Eu considero bem boa. Ó, 22 segundos pra terminar a operação. Depois a gente vai testar ele de novo, tá? A gente vai testando ele de novo. Tem que ter paciência pra entrar no momento certo. Lembrando que isso aqui é um mercado que você pode perder também. Então, você tem que tá bem atento. Tem que estudar. Aproveita. Olha o tanto de estratégia que tem aqui, gratuita, pra vocês estudarem. Tem muita coisa aqui. Tudo em videozinho. Ah lá, ganhamos, ó lá. Ganhamos. Tudo videozinho, bonitinho, ó lá. Tudo explicadinho. Dá pra usar bandas de bollinger. Dá pra usar uma série de indicadores que vai te ajudar. Vai te ajudar e muito nas suas operações. Outra coisa. Lembra? O diário, ó. O diário. O que que tá acontecendo nesse movimento aqui? Se a gente desenhar, antes de você sair clicando, faça os seus desenhos, traça as suas linhas. Aqui eu tô vendo uma tendência de baixo, ó. Topo com topo, ó. Topo com topo. Topinho. Se tiver ruim, se você ver, dá um zoom pra você marcar direitinho. Tenha paciência de fazer uma boa marcação. Não se afoba, não. Porque aqui você tem que ter paciência. Olha lá, ó. É uma linha de tendência de baixo que tá sendo rompida. Né? Isso aqui é no diário. Então, esse candle aqui, antes dele romper, aqui é um suporte, ó. Aqui é o suporte. Ele pode vir testar esse suporte de novo. Ele pode testar metade do movimento. Vamos colocar cinco minutos e ver como é que tá lá o nosso Larry Williams. Ó, tá valente, hein? Tá bem valente ele. Ó, meti outra venda aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá numa resistência. Então, ele pode vir testar metade aqui, ó. Ou você pode esperar o candle fechar também, pra ter mais certeza. Tenha certeza do que você tá fazendo. Não sai clicando igual maluco, não. Porque se você sair clicando como maluco, vai dar ruim. Vai dar problema. É, eu já estudo tem muito tempo, por isso que parece ser muito fácil, né? Falar, pô, mas como é que você vê isso e tal? Tô passando pra vocês nesses vídeos e teremos mais vídeos aqui no canal falando de outras estratégias também pra você que quer investir no mercado aí, fazer uma renda extra. Mais uma operação. Olha lá. Ele não rompeu a nossa linha de média móvel. Vendi bem lá em cima. O máximo que eu pude, que deu uma indicação o quê? Que ele vai, pelo menos, vir testar aqui embaixo. Pode dar errado? Pode dar errado. É uma análise. Deu certo também. Olha lá que bacana. Isso daqui já é um outro sinal. Isso daqui já é um outro sinal. Mas isso daí fica pra outro vídeo.